Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente. A mulher do apresentador da Globo, William Bonner, é roubada e ferida por criminosos no Rio de Janeiro. Em função da violência com que o objeto foi arrancado, Natasha Dantas acabou sofrendo um corte na região do pescoço, resultando em sangramento. De acordo com ela, agora está bem, mas com um pouco de dor. Vamos agora para a segunda notícia. Triste notícia. Infelizmente, um homem de 27 anos morreu em um grave acidente de carro em Araxá, no Alto Paranaíba. As causas do acidente ainda não foram informadas à imprensa. Nós lamentamos o falecimento do homem. Vamos para a terceira e última notícia. Notícia urgente. A Ucrânia agradece esforços do presidente do Brasil, Lula, e diz que não cederá um centímetro de terra à Rússia. De acordo com Lula, que disse que talvez nem se discuta a Crimeia, uma das áreas invadidas pela Rússia. A Ucrânia já disse também que não aceitará a paz a qualquer custo. E você, o que acha sobre este assunto? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.